E olha lá de play E olha lá, não é ele então Será? Sai fora, Daymond O jogador ia quebrar todo mundo, é isso? Ia passar o rodo Lá vem ele já Foi isso mesmo Os baba-ovo É, e ele só vai e pega o bonde andando mesmo É, é isso mesmo Eles sempre ganam os caras, véi Agora que atingiu seu objetivo original Devemos enviar mais forças Para aquela cidade destruí-la de uma vez por todas Sim, isso parece uma boa Não Eu estava pensando em mudar um pouco os planos Acredito que nossa prioridade neste momento Seja ele imediatamente aluinar a capital real Se é isso que pensa ser prioridade Nós simplesmente obedeceremos o que desejaram, Senhor Sim Sim, eu sei o senhor Biocalyck Ótimo! Não esconderemos mais nossos movimentos. Avançaremos para a capital. A galera do YouTube endoidando. Para de zombar deles! Vamos ensinar eles a polícia de resistir contra Nassarik. Sim! Pô, essa adoração deles aí... É tipo Rimuru também, né? Só que no Rimuru é orgulhoso de ver. Episódio 10, The Last King. O Último Rei? O Último Rei! Eles mal sabem, né? O que é isso? Como assim? Mal sabe ele sobre essa princesinha. Como este? Nosso pai já está assim. Vem agora. Eu estou fazendo com que ele descanse. Mesmo que você não sabe, pela presença da minha irmã, você conseguiu deter o papai. Seguindo aqui, o chefe das forças da Lábia, nós vamos voltar nos te apoiar. O que é que nosso pai planejava negociar até o fim, sabe? Para tentar minimizar as nossas coisas. Eu entendi, mas... Não ouvimos nenhuma palavra desde a declaração de guerra para a invasão do reino que disseram ao nosso país. Mas na verdade, o exército do Nassarik estava indo para o norte esse tempo todo. Eu acredito que eu assinei com a fronteira norte. Até até o estado do conselho para impedi-los de criar tropas de apoio. Exatamente, querido Romano. As cidades em Paris foram completamente destruídas e todos os habitantes foram massacrados. Minha irmã, sim. Por favor, ilumine-me com sua mentiridade. Por que é que as forças do reino peiticeiro passaram despercebidas até agora? Você mesmo já deve ter percebido, não é, meu querido? Não. É o trabalho de pessoas em nosso próprio... Não, não pode ser. A única pessoa capaz de manter isso em segredo tão completamente. É o Marquês Raiden. De jeito nenhum, é impossível. Este aqui é o domínio do Marquês Raiden. Amo o próprio filho mais que qualquer coisa, tudo. Não acha que ele não parece se aquele dele fosse feito ruim? Você acha que estão ameaçando dessa forma? Não, senhor Celta. Talvez ele tenha decidido que a família real não tinha mais futuro. E o que você faria numa situação como essa se estivesse no meu lugar? Se as coisas continuarem de acordo com os movimentos neste mapa, logo haverá uma batalha decisiva na capital real. Sim. Você acha que o que podemos conhecer? Não é questão de conseguir ganhar ou não. Nós precisamos ganhar. O Reino Feticeiro está queimando as cidades e assassinando todos os habitantes. Nós só podemos sobreviver se reunirmos todos os soldados e arriscarmos tudo na pequena chance de vitória. Convocarei o povo. Vamos anunciar a crueldade do Reino Feticeiro e chamá-los às armas. Minha irmã, realmente se tornou um reino? Sua maneira de dançar está completamente correta. Eu sou completamente inútil na batalha. Mais ou menos a família real não está na linha de frente para liberar as trocas. E então? Nosso pai deve cuidar de todo o resto. Tente a vontade para fugir quando quiser. Entendido. Farei isso quando chegar a hora certa. O que está fazendo? Vou participar. Espere por mim e se esqueça. Fala de nós, se vocês quiserem. Mas está só uma pessoa ativada para saber o conteúdo dessa questão. Vocês não querem viver alguma coisa? Fala de mim. Tem alguma razão para poder nos ir com você? É... Claro que não. Imagina. Mas a vota vermelha está vindo para este pedido, não é? O líder deles, Sra. Azul, não é seu parente? Vocês provavelmente têm muito o que conversar. Eu te entendo. Você entende? É mesmo? Então vai dizer isso. É estranho. Eu queria saber que tipo de missão é essa que quer tanto a vota vermelha quanto a rosa azul. É suspeito. Talvez seja algum tipo de armadilha, né? Sim. Nós não devemos nos separar. E nós queremos conhecer um herói tão tão grande. Ele é um parente, então não paria mal vê-lo pelo menos uma vez na vida. Sim. Um.. Esse é o seu ponto de encontro. Sim. Sem dúvida que alguém está planejando algo. Tudo bem, sabe? Sim. Ativou a Stan? O que é isso? Beleza. O que é isso? Eu ouvi dizer que ele era um herói. Pai, um que é? Quem é essa criança? Uma pinralha que nem mostra o próprio próximo. Não deveria ser tão arrogante assim. Quem cantar acertou? Isso é tratamento, sabe? Ah, eu não sabia. Quem cantar acertou? Dá. A cara dele... Não! Chegaram bem na hora. O que a Roxy está fazendo ali? Hum... Ei, ei, ei. Vocês são os últimos a chegarem e já entram com essa live toda perigosa? É, muito ansia sua trazer prostitutas, velho. Ha! Vocês é que fizeram meu almoço aqui. Eu só queria incomodar vocês um pouquinho, velho. Calma, calma. Agradeceria muito se todos vocês se acabassem. Não. Como o Brasil é alguém da Caçapets, eu acho que vou. Caraca, parece o Veto, né? Parece. Senhoras, o Teandra e os outros membros ausentes da gota vermelha... Falou, Danilo. Boa noite. ... dos integrantes do Rosa Azul. Nós estamos aqui porque queremos contratá-los. Não. Posso saber de que país vocês são? Que diferença isso faz pra você, hein? Que amor de Deus. Por favor, fiquem tranquilos. Se realmente planejéssemos manter todos vocês, nós não teríamos perdido tanto tempo nos gostarmos. Vocês são da Teu França, né? São? Da Teu França. A Unidade Heróica de Enidio. A Escritura. Não é? No entanto, eu ouvi dizer que um de vocês saiu do caminho do heroísmo. Parece que você é bem informado. Mas... Há pessoas aqui que parecem ser tão fortes quanto eu sou. Talvez até mais fortes. Ah, não. Então vocês não é de nada. Você seria um pouco problemático. E então? Hum... São a Unidade Secreta da Teocracia. Vocês querem trabalhar conosco pra lutar contra um crime feiticeiro? Eu entendo como pensa, Sr. Ajude. Mas e vocês? Qual é a resposta da Equipe Rosazo? Hum... Não vamos forçá-las de forma alguma. Queremos que vocês realmente se cumprem. Nossos alianos. E ajudem a garantir o futuro da humanidade. Eu me decurto a acreditar que vocês... Ele vale apenas por você. Todas concordamos com a decisão da liderança. Hum... É mesmo, é? Parece que seria inútil tentar convencê-las. Esperamos que todos possam fazer o rei feiticeiro pagar pelo que ele fez. E então me diga... O que você vai fazer, Tim? Eu vou esperar aqui pela chegada do rei feiticeiro. Tenho certeza de que não irá. As espadas de vocês não vão nem chegar perto de mim. Fuja. Mesmo assim, Tim. Não podemos abordar o capital real desse jeito. Você está me pedindo pra lutar ao lado de você? Não deixo. Eu vou agir por conta própria desse estilo. Você acha que vai conseguir fazer alguma coisa sozinho? Não existe a menor chance de eu vencer essa incandesca. Mas se eu chegar sozinho, eu devo ser capaz de escapar mesmo que no centro toda a capital. É mais fácil assim. Bom, agora eu vou relaxar um pouquinho ali na outra sala. Questionável isso aí. Muito questionável. Malteza. Eu já sei. Obrigado. Está aqui. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você está criando-lheυco? Senhor Jesus. Sois que você não vai conseguir o seu nome? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Rostei. Sobre início da batalha não há necessidade. Se o senhor recusar o maldiência como um ponente, os homens podem pensar que o senhor é intolerante. Glória, e quem restará para espalhar um boas do texto? Albedo, já se esqueceu. Pode haver alguém resistindo. Possa falar maldito. Chace desculpas sobre ele. Tá vendo? Então, ele é um dos... Albedo. O medo real deu a mim sozinho. É justo e cordial que eu retribua a sua morte. Estou feliz em conhecê-lo. Estou feliz em conhecê-lo. Estou feliz em conhecê-lo. Estou feliz em conhecê-lo. Eu sou o príncipe Sennac-Volion e Gunnaroyle, myself. Também tem um benefício em conhecê-lo. Eu sou o Aizem-Boo, feita de cê-lo. Aceito uma arma. Sim. Obrigada, majestade. Aprecio sua hospitalidade. Agora, os preparativos para a nossa conversa estão completos. Sobre o que deseja falar, devo explorar por que nossa invasão está do lado da justiça? Mas, exame, algo que eu gostaria de perguntar. Sim? Por que? Por que está fazendo algo tão cruel ao nosso mundo? Por que não aceita nosso peito? Saúde. Por que ele quer demonstrar a força dele? Por que não há médicos? Não há médicos. Sacrificar o seu peito mostrará algo que não passa de polícia tentar se importar em um livro que tem que ser. Para que isso não aconteça, devastaremos suas forças. Eu falei, ele quer provar a força dele. Ele quer mostrar a força dele para o mundo. Mas ele é cuzão, velho. Não adianta. Porque ele é o vilão. A dominação mundial. Se tornar o vilão antes do herói chegar. O meu objetivo. Parece simples que eu procuraram outros pecados. O meu objetivo. Só uma coisa que eu estou procurando. A felicidade. Felicidade? No final, o objetivo básico de todas as criaturas não é a felicidade. Então não vê problema. Enroubar a felicidade alheia em prol da sua crota. Ele, pelo menos, pensou no Sebas. Se ele não pensasse no Sebas, eu ia dar um socão nele, velho. O que você faria? Ele é um supor para desistir dessa felicidade. Isso é muito estranho. Tinha várias. Pode haver outras palavras. No entanto, é melhor agarrar imediatamente a chance de obter tal felicidade. Assim que a oportunidade de obter a se apresentar. Como diz a Deusa da Fortuna é careca atrás. Que Deusa estranha. Eu me perdoe. Deusa da Fortuna é careca atrás. Nossa Majestade acredita. Peço que me perdoe. Tudo bem. Não, eu particularmente não acredito nessas coisas. Muito bem. Então é isso. Parei com que todos vocês formam a felicidade daqueles que deviam... Que generoso. Nossa, você é muito generoso, cara. Satisfaz? Satisfaz? Não acredito nisso para o seu país. Prazer e felicidade para o seu povo de qualquer jeito. Dizem que é o dever daqueles que estão no topo. Entendo sua razão para recusar a destruição. E também não há mais nada que eu possa fazer. Questão. Agora acho que é minha vez de questionar. Tó, Tó, Tó. Gostaria de saber por quem está a espada do Gáss. O nosso nome é o nome. Ele quer que quer a espada, né? Nós não planejamos perder, mas se me permite, eu espero que use uma magia. Os mates sem muito sofrimento. Morte. Agora que conversamos... É muito pai é isso. Tipo, você saber que você não vai ganhar, mano. Não vai ganhar. Eu fico agradecido. Tem vida deliciosa, Majestade. Majestade. Quem que é o irmão mais velho dele? Eu não sei quem que é, não. Agora eu... Não lembro. É, ele tinha pinta de ser maior FDP mesmo, mano. Eu pensei que ele ia ser maior FDP mesmo, mas não. Ele é gente boa, mano. Ele e o pai, né? Eu não lembro quem que era o irmão dele, né? Parece que a conversa concorreu tão bem quanto esperávamos. Em duas palavras, a conversa correu como esperávamos. Ai, meu Deus. Então, que tipo de monstro, Majestade, não era o rei por sempre? Ele era suplementemente humano. Ele? É. Bom, por fora, de repente, ele é um monstro, mas por dentro ele é igual a qualquer... Então, qual é o nosso plano de ataque? Foi triste. Ué. Golpe de estado? Porra! O que que ganha com isso? Mas já fiz isso! Tentou. Ou seja, não tem como. Esse pode ser o seu caso, Boa Soutesa. Mas nós nos reunimos e decidimos que vamos trocar a sua vida pela nossa e de nossas famílias. Vamos jurar nossa lealdade ao Rei Feiticeiro. Alteza. Volta a busca. O Bebeza nos em silêncio. Mas eu, como membro da família real, tenho a determinação de lutar a tempo. Quem não teme pela própria vida, pode vir! O que foi, hein? Meu pescoço está aqui, esperando por quem conseguir... Nossa, imagem da hora pra fazer também, hein? Blusa linda essa aí, hein? Viu? Linda demais. O que é isso? Travamos a mão. Estamos maravilhados com Vossa Majestade e desejamos há tempos desculpar a seus pés. Por favor, aceite isso, Majestade. O que é isso? Cabeça de quem? É cabeça? É cabeça de alguém? Pô, mano. Fiquei triste agora, véi. Por que é que todo mundo que eu gosto desse anime morre, véi? Que cocô, mano. Não, tô ficando bolado já, véi. Não dá pra ter cabimentão. Todo mundo que eu gosto sofre. Coisa de covarde. Covardes! Que ódio desse Momoga, cara! Filha da... Quando o Momoga tem que passar o facão, ele não passa. Que... E eu vou falar em nada. A morte não deve ser rápida. Tudo bem. Perdido o interesse. O Kildo será o comandante. Mare será vice-comandante. Eu permito que usem a força de vocês. Espera aí. Acho... Espera aí, acho que eu não entendi muito bem. Tudo bem. Talvez eu tenha me precipitado um pouquinho. Só um pouquinho, talvez? Pela primeira vez... Pela primeira vez... Vou passar pano pro Momonga, mano. Covardes do caralho esses caras aí, véi. Nossa, que ódio desses caras, véi. Eu ia ficar mais com ódio ainda se o Momonga viesse falar que dá passe livre pra esses caras, mano. Nossa, eu já tava ficando bolado já, véi. Na moral. Nossa senhora. Eu já tava ficando puto já. Você tá maluco? Não, agora... Aqueles ali, aquele grupinho ali. Pode passar o facão mesmo. Passa! Ih, rapaz. Eu sou o time Momonga agora. Sou o time Momonga. Momonga! Momonga! Ai, sou o Gu. Aí, vocês aí do YouTube. Vocês estão esperando essa hora chegar? Chegou. Rei, rei, rei. O Momonga é o nosso rei. Rei, rei, rei. Rei, rei, rei. O Momonga é o nosso rei. Rei, rei, rei. O Momonga é o nosso rei. Tá vendo? Vocês esperaram apenas... 13, 13, 26, mais 13, 39, mais 10. Se vocês esperaram só 59 episódios pra eu passar pano aí, ó, no Momonga. Vendo? Aí, ó. A esperança é o time que morre, cara. O mundo capota. Não, mas é só naquele grupinho lá, tá? Os outros ainda... Tá de boa. Esse grupinho filha da mãe, mano. Nossa, covardia do caralho. Muito covardes, véi. Muito covarde. Muito, muito mesmo. O mundo não gira. Ele capota. Que? Pô, covardia do caramba, mano. Sacanagem. Matou o príncipe lá só pra ele se safarem, mano. Olha que... Nossa senhora. Não dá, mano. Esse anime me faz muita raiva, véi. Só podre. Só podridão que tem esse anime. Pelo amor de Deus. 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 Obrigado.